Olá pessoal, eu sou a Silmara, aqui da cidade de Rondonópolis, sou artesã há mais de dois anos e fui contemplada pela lei Aldir Blanc e estou hoje aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Então eu vou mostrar para vocês como fazer esse painel aqui, essas flores, folha, como também essas sacolinhas aqui de lembrança. De lembrancinha, de presente, dá para fazer várias formas. Então, nós vamos precisar de perfurador, tesoura, régua, grampeador, cola, cola branca e papel color set. Tudo isso aqui foi feito com papel color set. É fácil, bem prático e é umas flores que dá de você reaproveitar, guardar e usar novamente, né? Eu vou começar mostrando para vocês como faz essas sacolinhas, tá? De papel. Vamos lá, a gente pega o papel do tamanho que você quiser que fique a sua sacolinha. Então, vamos dobrar aqui, vamos passar cola. Vamos colar aqui, que aqui já vai ser um lado. Eu peguei esse papel amarelo, porque ele é melhor para vocês entenderem. Então, nós vamos dobrar. Vamos dobrar aqui e aqui. Sempre pode pressionar, bem com a mão. Então, nós vamos pegar mais ou menos uns 3 centímetros, aqui, por 4 centímetros. Também da mesma forma do outro lado. E vamos pressionar. Vai ficar assim, ó. Então, aqui nós vamos abrir e o que foi feito, nós vamos desfazer. Vamos abrir e vamos dobrar bem aonde foi dobrar para fora. Assim. É como se fosse uma dobradura. Aqui, ó. Só que tem cola. Vai ficar assim. Então, aqui nós vamos dobrar. Agora, para a gente fazer a parte de baixo, ó. Nós vamos dobrar aqui. Vai pressionar bem. Aí vem e dobra para cá. Para cá. Fica assim. Aqui nós vamos pegar. Vamos desfazer novamente o que foi feito, ó. Assim. Assim. E assim. Aqui vai ser a parte de baixo da nossa sacolinha. Então, vamos passar cola. Vamos passar cola. E aí eu venho por dentro. Fica segura. Se você for colocar algo que for pesado, você corta um pedacinho de um papel mais forte e a prega na parte de baixo. Não é assim. Então, ficou assim, ó. Ela fica assim. Os lados, ó. Parte de baixo. E aqui em cima, você pode fazer a seu critério, do jeito que você quiser. Ou você pode colocar essa alcinha. Ou você pode perfurar, né. Com o perfurador, dá dois furos. Ó. Dois furos. Por aqui. Por aqui dá para colocar a alcinha. Se caso você quiser assim, também você pode dobrar. Igual eu fiz essa. Você pode grampear também aqui, ó. Colocar um detalhe. Fica ao seu critério, tá? Então, é dessa forma que ela é feita, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como faz a flor. Vou tirar aqui. Para a gente ganhar espaço. A flor também é feita do papel color 7. Aqui está uma folha. A bandeira. Peguei essa folha. Sobrei ao meio. Ficou assim. Nós vamos cortar aqui. Vamos cortar. Depois eu cortar, eu vou vir com a cola. Vou colar uma na outra. Então, eu vou pegar essa parte e vou juntar com essa. Vou dobrar ao meio. Vou dobrar mais uma vez. Vou dobrar mais uma vez. Então, ela ficou assim. Agora eu vou abrir, né? Tipo um leque. Eu vou abrir e aonde estava dobrado, tipo essa colinha. Eu vou desfazer o que estava feito. Então, eu vou botar um leque. Um leque. Vai ficar assim, ó. Né? Depois você fazer isso, você vem, corta essa parte aqui. Vou colocar uma tapeta. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. E agora, o que vamos fazer? Vamos dobrar ao meio. Né? Esse é o mumprinho. Quando nós dobrar ao meio, nós vamos precisar do grampeador. Vamos grampear no meio. Grampear no meio. E vamos passar cola neste lado. Aqui. O que vamos fazer agora? Então, pegar essa parte, vem pra cá. Vamos colar. Quando nós colar essa parte, ela já vai ficar assim. Então, nós vamos colar o outro lado, que é esse aqui. E aí, esse outro. E aí, esse outro. aqui, né? Aqui, precisava de mais um grampeador, não. Vai ficar... Ela vai ficar assim. Ó. Como que ela vai ficar, né? Aí, aqui, nós vamos cortar um outro papel e vamos fazer a parte do meio. O miolinho dela. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de papel. Aqui, é bom usar a cola quente, porque ela sustenta bem mais. Vamos cortar. Então, aqui, nós vamos colar o miolinho dela, que ela já vai sustentar essas outras pétalas. Vamos colar aqui, ó. Ela vai ficar assim. Ela ficou mais alta do que essa, porque eu deixei as dobras bem mais largas. Mas, é simples. Então, você fez essa rosa. Usou igual a essas aqui. Já usou e tudo. Quer guardar? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra nós reutilizar. Nós vamos tirar ela, né? O seu painel que está lá. O que você quer guardar? Vamos fazer o quê? Vamos procurar onde está a cola dela, ó. Achei a cola. Você vai abrir a cola dela e vai dobrar. Olha como ela fica. Você pode até retirar o miolinho. Ela vai ficar assim. Então, você pode guardar em qualquer lugar pra usar quando você quiser. E quando você quiser, novamente, ó, é só colar essa parte, né? E ela vai estar pronta pra uso. Eu vou mostrar agora como que eu vou fazer essas folhas. Elas são simples. Você vai pegar um papel, né? Dobra ao meio. Dobra novamente. Eu dobrei em quatro. Você deixa a folha do tamanho que você quiser. Você vem com a tesoura. E vamos cortar pensando numa folha dobrada ao meio. Assim. Fez esse serviço. O que que nós vamos fazer? Dobrar. Vamos dobrar pra cá. Vamos dar outra. Dobra pra cá. Outra pra cá. Dobra pra cá. Dobra pra cá. Vai ficar assim. Nós vamos tirar uma a uma, ó. Tirei uma. Tirei a outra. Vou já mostrar pra vocês como que fica. Então, ela vai ficar assim, ó. Tipo 3D. Você pode usar ela tanto assim quanto assim. Tá? Então, bem prática, ó. De fazer e tudo. Então, é assim. E é esse o meu trabalho, tá? Agradeço a vocês. Deus abençoe. Tchau.